Mano, é um palhaço, mano! Deixa eu filmar, mano! Mano, é mesmo a rua que pegou o Carlão, Miguel! Mas vocês não tinham matado ele, mano? Mano, eu vou ter que conversar com o Marcelo depois sobre esse negócio aí de palhaço, mano. Eu acho que o Miguel tá ficando é louco. Salve, rapaziada! Galera, tá aqui eu, o Rafael tá aqui me ajudando a filmagem. Salve! O negócio é o seguinte, rapaziada. Hoje vai dar bom. Fala aí, Rafa. Nosso parceiro Miguel tá vindo aqui. Vai fazer uma trolagem com ele, mano. Sinistro, hein, Rafa? Mano, demorou, Marcelo. Vai pegar a faca e vai fingir que cortou. Vamos ver como é que vai ser a reação dele. Não, fechou. Ele já tá vindo, mano. Vamos ficar ali na sala. Mas espera aí, na hora que vai no portão. Nós vai lá. Conversa lá um pouco. Aí eu vou vir fingir que vou cortar qualquer coisa e corto. Demorou então, fechou, mano. Vamos ficar ali que ele já tá vindo. Mano, ele vai chapar com nós, viado, na moral, mano. Vai ser sim, mano. O que você acha que eu faço? Ele chega. Nós senta ele aqui ou já vai pra cozinha? Mano, eu acho que nós já vai pra cozinha, mano. Ele já tá vindo. Aí o que você faz? Na hora que ele chegar, nós vai pra cozinha, já começa a meter o louco. Não, foi mesmo. Então, na hora que ele bater, você abre. Fechou. Vamos filmar ele entrando. Aí na hora que ele entrar, o que ele vai pegar? Vai falar, ó. Então, ele tá fazendo um vlogzinho aqui e já era, foi mesmo? Demorou, mano. Quando ele estiver aqui, mano, eu vou colocar a câmera lá na cozinha, ou por lá escondida, foi mesmo? Pode ser. Então, vamos então. Vamos esperar ele. Vamos ver o que ele vai arrumar, mano. Demorou, mano. Quer ver? Vixi, ele vai ficar bravo com nós, hein, Marcelo? Fez barulho? Será que é ele? Fica aqui já, deixa eu filmar. Então, Maurício, poeira, você já... Fala que é um vlog. Firmeza? Pode apertar se tem? Alguém aí? Fiz barulho. Tem alguém aí? Veio, não. Olha a voz dele, eu acho. Pode pegar aqui, ó. Cadê? A gente tá em cima do sofá. É ele. Calma aí, viado. Rafa. É. Pera aí, mano. Não quer? Pô, 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 lá e rodar que abre. Viado. Tô lá, vai ser. Tarpeta chegou. E aí? Eita, mano. E aí, senhor? Olá, meu irmão. Pô, nossa, então, mano. Tava ali na casa do meu. Tava ali na casa do meu colega também. Tá ocupado? Não. Mano, tá filmando. Mano, tá fazendo um vlog de boa aqui, Firmeira. Eu fiz um vlog tão pesado, você tá, Marcelo? De boa, mano. Pode ir entrando aí, mano. Qual aí, qual aí? Ô, Marcelo. Oi? Vamos lá, mano. Mano, a gente tava lá? Vamos lá na cozinha lá? Vamos lá, mano. Já tava lá na cozinha. Ó, dá licença aí, gente. Fique à vontade. Tava ali na casa do colega, viu? Eu tava falando do Master City que ganhou do... No país do Germano, mano. Dois a um, filho. Descredita? Tô um bolacho de pau. Você é louco, filho. Dá um salve aí, rapaziada aí, perso. Salve, rapaziada. Tamo junto. Miguel na área. Vlogzão pesado, hein, cachorro. Faz assim, mano. Vamos pôr um filme lá pra assistir. Mano, tanto faz. Você que sabe, mano. Filmo de terror, sei lá. Enquanto isso, eu faço pra uma agulha aqui, ó. Deixa aí. Mano, você que sabe. Fala, rapaziada. Você é louco da casa dos meninos aqui, mano? Você assistiu o filme? E essa cor louca aqui, mano? Vixe. Da hora pra caramba, mano. Fez curto isso aí, mano? Fez curto, hein? Da hora. Da hora. Deixa eu ver se você fechou o portão na pele. Vê lá, vê lá. Ô, Miguel, mano. Nós tava querendo fazer uns desafios também, hein, parceiro? Mano, bora. Demorou? Vixe, tô nem vendo, mano. Tem as moras? Tô nem vendo. Quem vem com você, Miguel? Ô, comigo ninguém vem, não, Vi. Você é louco? Quem é? Quem é? Vem alguém com você, Miguel? Não, vem não. Vim sozinho, mano. Jura? Vou lá ver, mano. Não, não, espera aí. Vamos ver, vamos ver aqui. Não, espera aí, Miguel. Vai ver na câmera aqui, mano. Espera aí. Deixa eu assustar. Deixa ele olhar. O que que era? Mano, tem alguém lá fora. Viado? Mano. Mano. Você está trolando eu, tá? Não? O que é aquilo ali, mano? Você é louco. Que bagulho é isso aí? Olha lá. Mano, é mentira isso aí, velho. E aí, Miguel? Você está desenhando com nós, velho? Tô, não. Olha, mano. Está batendo, mano, no portão. Marcelo. Rafa, você é? Mano. Mano, é um palhaço, mano. Deixa eu filmar. Mano, é a mesma rua que pegou o Carlão, Miguel. É, mas vocês não tinham matado ele, mano? Mano, eu vou lá para o portal, mano. Não, 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 não. Vai, não. Não, não vira, não. Vai, não vira, Marcelo. Você tem coragem? Marcelo, vocês não tinham matado o palhaço? Matou, hein. Você é louco, mano. Como que vocês matou? Mano, e se ele estiver vindo aqui em casa agora, Rafa? Eu estou com... Não, vamos, não, mano. Não, não, não. Ele não está com as iSoft, não, não. Não, não, não. Mano, ele não está com as iSoft, não. Ele não está nem preparado. Como é que esse trem vem parar aqui, mano? É ele, eu estou vendo. Mano, vocês mataram esse palhaço da última vez mesmo? Hein, Rafa? Fai, ó. Mano, vocês têm certeza que vocês mataram ele? Matou, mano. Por que você matou, mano? Olha lá. Marcelo, matou, mano. Mano, lógico que é a marretada que nós deu. Eu não vou, mano. Miguel, vamos lá, mano. Às vezes alguém que ele entrou lá também, hein, Marcelo? Mano, vamos lá. Você não entrou sem ninguém, não. Não, vamos lá sem ninguém, não. Vamos lá, pega a chave aí. Não é possível. Já está lá, mano. Pera aí. Mano, mas cuidado, mano. Aqui na porta de casa, se for ele... Aproveita, abre. Abre aí, Rafa. Vamos ver qual é que é a dele. Vai começar a vir aqui agora, mano. É possível, mano. Onde ele estava? Para cá, louco. Onde ele, mano? Não é, Marcelo? Olha o que é, Marcelo. Deu palhaço, mano. Estava aqui. Você é garvete. Monta ali na esquina. Vamos lá, mano. Não é possível. Mas esse tanto de gente aqui, Marcelo, não é possível que esse palhaço eu falecer agora, mano. Ô, Miguel. Mano, ele deve ter que correr lá, Miguel. Às vezes ele correu. Ô, Miguel. Eu tô, vocês estão me trolando não, né? Lógico que não, mano. Lógico que ele chegou batendo no portão de novo. Miguel, para de virar assim. Não, vocês estão me trolando. Por isso que vocês me chamam, mano. Lógico que não, mano. Mano, rapo. Dá uma olhada na esquina ver se correu. Olha aqui, mano. Aqui, olha aqui. Calma aí, mano. Como é que ia aparecer assim do nada, mano? Mano, uma hora dessa ainda aqui? Uma hora dessa, não. Deixa o portão aberto, viado. Vamos lá, não deixa, não. Vocês estão trolando eu, não, mano? Vocês falam que matam o palhaço. Lógico que não, mano. Não vai brincar com esses bagulho, não. Você chegou e já bateu no portão de novo. Rafa, vocês falam que tinha matado o palhaço. E de repente eu chego e vejo na câmera o palhaço aqui. Cê é louco? Mano, abre e já fecha. Não, não é possível, mano. Agora sim. Pô, vamos pegar a mão e fechar que eu tô com medo. Se não é zoeira do Miguel, não vamos atender mais. Pô, escuta. Não é zoeira minha, é zoeira vocês, mano. Lógico que não, mano. Não, não. Mas eu te falei que nós já fizemos um desafio. Não, não, não vou nem embora agora. Vamos esperar um pouco. Tô com medo, mano. Vamos me adobar no Maedo. Vé, dá uma olhada e ir pra dentro. Não tem nada aí não, Rafa? Não me viam, ó. Não, Marcelo, não tem nada aqui não, viado. Mano, como assim, viado? Olha lá na câmera. Irrível, mano. Pô, vocês falam que vocês matou o palhaço, Rafael. Olha lá, mano. Não tem nada ali. Não tem mais nada, Rafa. Deixa eu ver, mano. Mano, ele tava aqui, ó, mano. Bem a caidade. Só isso aqui, mano. Vocês também arrepiando, mano. Eu juro. Parece que na hora que ele tava lá, parou uma moto lá perto dele, mano. Será que você não pegava ele? É esse palhaço. É esse palhaço. É esse palhaço. É esse palhaço. Mas vocês teve certeza que vocês matou, mano? Olha, deu muito trabalho pra nós daquelas outras vezes, Marcelo. Olha as marretadas, filho. A própria tá lá em casa, filho. Vai lá pra você ver, mano. Não, eu tô com medo, mano. Não vou embora agora. Não, mano. Sério? Não adianta. Dá uma olhada aqui. Não, mano. Aqui ele não entrou, não. Não, mano. É que sininho. Não, ele não tá aqui, não, mano. Não tá aqui, não, mano. Fala aí, Rafa. O que que nós, na verdade, nós íamos fazer? Nós íamos te trollar, Miguel. Não, nós íamos te trollar. Não é zoeira. Mas só que nós íamos fazer um trollar diferente. Parei certinho que nós íamos te trollar. Nós íamos fingir que ia cortar o dedo, mano. Mas não esperava que era desse jeito. Não, mano. Nós pensamos que era você que tava trollando. Nossa. Você acha que nós íamos brincar com isso aí, Miguel? Vamos tomar cuidado, então. Mano, eu e o Marcelo te trollar. Olha a faca. O Marcelo ia fingir que cortou o dedo. Aqui, mano. Olha aqui. Mano, vamos fazer assim, ó. Rafa, vamos parar aqui, mano, de gravar. Se ele aparecer o prato, mas então nós vamos ter que falar pro Vaguinho também. Vaguinho e o Carlos. Vai ter que falar pra todo mundo. É que todo mundo foi. Vai ter que falar pra todo mundo. Porque ele pode... Realmente... E esse barulho, né, Carlos? Não, tá fazendo barulho. Tem certeza? Não, mas ele nem entrou, não, viado. Não, ele deve ter entrado aqui, não, mano. Ele entrou nesse banheiro, não, né? Ligar, Luiz, Rafa, do corredor. Liga lá, lá no fundo. O Marcelo, ó. Encaixa-se, ó. Mano, tá ouvindo sozinho, não. Pode ligar. Onde que é, mano? Marcelo, eu tô com medo, mano. Sério? Marcelo. Você está trolando, eu, mano. Não tá, não, Lu. Não tá, minha zoeira é nossa, não. Aqui, mano, só tá no restrito. O Tito do Curio, você acha que ele tá brincando com essas coisas? Mas a gente trollar de outra coisa, filho. Não é possível. Que bagulho do esse? Tá tudo de novo, Marcelo. Não é possível, mano. Porque esse pesadelo vai começar tudo de novo. Não é possível. Não tá aqui, não, mano. Deixa eu arrumar, dois, um, deixa a minha porta. Eu escutei, fez barulho aqui, ó. Então, mano. Marcelo, vai ter que avisar os meninos, mano? Não, moleque, vai, mano. Voltou, mano. Voltou de novo, sabe? Marcelo, nós confirmamos ainda que mentira, mas matou ele. Você viu, mano? Mano, vamos fazer assim, Miguel. Vamos parar aqui e vamos tentar molhar melhor a casa e nós voltamos. Acabou o clima, filho de trollagem, tá doido? Ah, mano, esquece. E aqui, Marcelo? Eu já olhei. Não, já vou contar, não. Beleza, então? Deixa eu coletir. É, vamos lá. Segura aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Rapaziada, vai. Olha aí, acho que é o vento, mano. Eu tranquei a porta, viado. Não, não precisa. Não, vamos parar. Não, acabou. Vamos dar uma olhada, senão não vai ficar com a olhada. Não vai ser ainda, mano. Vamos dar uma olhada, para aí, rapaz, que é coisa mais bom, beleza? Fechou, então, mano. É mesmo, é nóis. Banheiro, mano. Tá bom, tá bom. Ah, pô, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.